Jackson Ganga, sax alto Vinicius Mendes, saxofone tenor Mr. Harrison, do sax tenor também Danilo Mendonça, trombone John Machala, trombone Daniel Leal, trombone Vinicius Luciano, trompete Do meu lado aqui, meu querido amigo Bruno Veloso, baixo Bom, Catherine Winfeld, no piano E eu vou tentar pronunciar certo O nosso amigo Henrik Rostensen, não sei como fala Mas Henrik, na bateria, grande baterista Salve de palmas, por favor Maravilha Pessoal, uma pequena palavrinha aqui Esse intercâmbio cultural que a gente está fazendo com a Catherine Perdão, Cirana Almeida na percussão Nossa, fundamental Esse cara aí é bravo Obrigado Obrigado